Música Nós estamos chegando no Rio de Janeiro e a gente está indo para o nosso parque. Música Pertinho do centro da cidade você encontra um resort com uma praia praticamente particular. É isso que eu vou mostrar para vocês. Como é passar uns dias aqui com as crianças. Olha. Música Música Nós vamos mostrar nossa suíte aqui no Infine. Começando aqui pelo banheiro. Música Música Aqui é a cama do meu pai e da minha mãe. Tem até um banco aqui. Aqui é a cama da minha irmã. Aqui vai ser a minha. Aqui dá para fazer uma bagunça nesse lado aqui. Que o meu pai e eu estamos mostrando a banheira. Música Música Nós temos um sofá na varanda. Demais. Que vai ser uma mesa. Tem uma opção. Vocês podem trazer a comida aqui para o quarto. Em vez de vocês irem no restaurante. Boa Vi. Vamos mostrar aqui a vista. Que lindo. Música 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 Uma das coisas que você tem que fazer quando se hospedar aqui no Infinite Blue é vir jantar aqui no Aqualina. Escolher um bom vinho para harmonizar com o seu jantar. A carta de vinho deles é muito bem elaborada. Música 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 Música